Fala galera, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Magdal Sampaio. Galera, eu vou trazer pra vocês hoje um vídeozão diferente dos nossos conteúdos aí. Vou mostrar pra vocês a reforma dessa fanzinha 2006. Vou mostrar agora aqui o antes. Depois vou mostrar o desmontando e depois vou mostrar como foi que ela ficou no final. Olha só o resultado dessa moto, olha a galera. Olha o estado dessa moto, galera. Então galera, eu vou desmontar ela. Depois vou mostrar pra vocês as peças que nós colocamos. Pra nós ver como foi que a motoca ficou no final. Beleza? Então segue o vídeozão aí. Se gostar do conteúdo, deixa aquele likezão. Valeu! Tchau! 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 Aqui gonna do coração. é bem cremosinho ó ó delicioso rapaz sinceramente cara nunca tinha visto aqui no fundo aqui que deve tá bonito aí chega escorrega e olha só e agora para mim essa moto aqui é como digo ditado pode rodar com óleo baixo que a moto não bate o motor claro que bate vai chegar um dia que vai bater né mas tipo assim comparado com outros modelos de moto ela resiste muito tempo mesmo com óleo baixo mesmo com a pessoa que não tenha tanto zelo essa é a realidade a fãzinha 125 modelo 2008 2007 2006 motinha varetada aprovadíssima essa daqui não é à toa que foi a última vareta que saiu da ronda não nesse caso aqui eu estou abrindo motor para trocar o disco embreagem porque ela tá ruim de força então galera tá aqui a motoca zona terminei o serviço olha só como foi que ficou o vídeo não vai ficar tão bom a imagem tá serenando aqui ó e aí não vai ficar tão legal mas tá aí não é aquela que ela reforma zona 100 por cento é no modo de dizer né porque tinha muito mais coisa para fazer essa moto como a rabeta trocar esse arranhamento traseiro e tudo mais aqui foi só o possível dos possíveis aro dianteiro é parte de força que ela tava ruim de força a embreagem dela é muito ruim a parte da parte da embreagem é mais tá aqui a motoca tá só no grau bem diferente do que tava antes olha só como o bloco que deu real se totalmente diferente na frente dela é isso aí espero que vocês tenham gostado do vídeo gostar do vídeo deixa aquele like vão para aparecer nosso canal até o próximo vídeo valeu galera